Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com o Pretinha, com o Totó São dois cachorros maravilhosos que eu tenho aqui E tem em TED também Eu queria dizer pra você Que Que Vai pegar um cachorro e ir pra cuidar As coisas que você precisa ter O que você precisa ter pra cuidar de cachorro, tá? A primeira coisa que você precisa entender É que um cachorro, ele tem cu E ele precisa fazer as necessidades dele Então não adianta você bater no seu cachorro Porque ele cagou em cima do tapete da sua casa Ele não sabe que aquele tapete ali É pra você pisar em cima dele Ele não sabe que aquilo ali tem que ficar limpo, tá ligado? Eu vi um vídeo aí Na internet, de gente abandonando o cachorro De gente colocando o cachorro na rua Olha só pra você ver que fofo Olha só, o cachorro aqui, ó Te dando amor, te dando carinho, né? Aí a pessoa vai lá Pega o cachorrinho E solta na rua Que maldade, né? Que faz com os bichinhos Olha, você vê que coisa mais fofa, ó Eles querem amor E quer que você dá amor pra eles também Aqui eu tenho o Totó Tem o Pretinho ali E tem o Ted Que tá lá embaixo Que ela é mais ciumenta Cara, eu vi uma Eu fiquei com maior dó, véi Do Do cara que soltou o cachorro O cachorro foi atrás do carro, né? E simplesmente o cachorro Ficou triste, véi E as pessoas filmou E depois pegou o cachorro pra eles, né? Pra cuidar Que deu uma sorte Né? De ter achado uma pessoa boa Pra pegar o cachorro Pra cuidar Tem 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 É Pessoas, pessoal Que solta os cachorros Por que que solta? Solta porque Tipo, leva Ah, pegou o cachorrinho Porque achou bonito Ó Total espirrando Pega o cachorro Porque acha bonito Fofo Que não sei o que Que não sei o que Leva o cachorro O cachorro começa a cagar Urinar Começa a comer os trem Dentro de casa Ali Aquele pano Que tá ali No chão Ali, ó Era pra eles Deitarem em cima Ali dentro da caseira Tirar de lá E rasgar tudo, ó Virar só o retai Então, pessoal É Criar cachorro É bom Mas você tem que saber Que o cachorro Dá trabalho Só que você tem que saber Disse antes de pegar Pra cuidar Pra não fazer maldade Com os coitados bichinhos Aqui, ó Totozeira Pretinha E é isso aí Tô mostrando pra vocês aqui O vídeo deles aqui, ó São cachorros fofos Não solte na rua não, viu? Dê a ele pra alguém Mas não solte na rua não Tadinho Os bichinhos não merecem Ser descuidados, senão Tadinho 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 Tadinho